Pesquisa mostra que o Brasil é recordista em automedicação, prática que pode resultar em graves consequências para a saúde. A automedicação já se tornou um problema de saúde pública segundo a Organização Mundial da Saúde. A entidade calcula que metade de todos os pacientes do mundo utilizam medicamentos de forma incorreta e sem receita médica. Motivos para recorrer a remédios que não precisam de prescrição não faltam. Pode ser uma dor de cabeça, causada por uma noite mal dormida, ou vários sintomas que acompanham uma gripe. De acordo com a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, o uso de medicamentos sem orientação médica se tornou cultural no Brasil. A gente reconhece a automedicação como algo associado às nossas raízes, à questão mesmo do costume. A população brasileira, dentre as populações mundiais, é a que mais consome medicamentos sem prescrição médica. E essa automedicação é extremamente perigosa, porque à medida que você utiliza esses medicamentos que são substâncias químicas, eles podem mascarar a doença, evitando que você tenha o diagnóstico num tempo ideal, que permita um tratamento efetivo. Ele pode causar problemas, porque os medicamentos são substâncias químicas, interagem com o nosso corpo, que podem causar várias reações adversas e eles podem ter interações com outros medicamentos e com a própria alimentação. Os medicamentos mais procurados que figuram no topo da lista, sem sombra de dúvidas, são os analgésicos e os anti-inflamatórios. A coordenadora de assistência farmacêutica de Fortaleza ressaltou os riscos que as pessoas correm ao se medicarem por conta própria ou com a validade vencida. Segundo Nivea, não é necessário uma dose alta para que o remédio vire veneno. Uma alergia a qualquer componente pode ser decisivo. De uma adipirona a um paracetamol, ele pode ser fatal, desde que aquela pessoa tenha de repente uma hipersensibilidade a fazer a utilização daquele medicamento, como popularmente as pessoas falam. Elas têm uma alergia àquele composto daquele medicamento, muitas vezes sem saber isso. E aí o que é importante também, porque as pessoas vão na farmácia, falam o nome comercial do medicamento, elas dizem, eu sou alérgica adipirona. E de repente na farmácia ela pede um medicamento que tem adipirona, sem saber que tem adipirona naquele medicamento. Então a gente tem que ficar muito atento a essas questões da automedicação. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, quase 90% dos brasileiros com mais de 16 anos fazem uso de medicamentos sem qualquer orientação ou prescrição médica. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Leonardo Pinheiro, que inclui a semana do uso racional de medicamentos no calendário oficial do Estado. O objetivo é conscientizar a população dos riscos causados pela automedicação. O uso errado, o uso inadequado, o uso da medicação adulterada pode trazer graves consequências à saúde das pessoas. Muitas vezes até o óbito à morte. É importantíssimo, nós que temos a função de legislar sobre essas questões de saúde no Estado, fazermos uma lei nesse sentido. Esclarecer nas pessoas que aqueles rótulos borrados, amassados, medicamentos vencidos, recipientes não adequados para o uso daqueles medicamentos, são importantes as pessoas terem esse conhecimento, né, para que elas possam usar a medicação de uso totalmente correto. Obrigado. 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 Obrigado.